Obrigada, tô tentando desenrolar aqui Pra colocar o fone Pronto, coloca que eu acho Que fica melhor ainda Vamos lá então, gente Hoje a gente vai falar sobre essa questão mesmo De relacionamento De decisão, né, de vida sentimental Eu acho que essa é uma área Muito importante Verdade Por muitos Eu sempre costumo falar Que se você não estiver bem Na sua vida sentimental É muito difícil você conseguir fluir Em qualquer outra área E assim, eu quero logo dizer Para o público que tá assistindo Que eu não tô dizendo que você Pra estar bem sentimentalmente Você tem que necessariamente estar com alguém A Carla vai contar o testemunho dela Mas, por exemplo, eu passei Três anos solteira E foram, assim, tempos muito especiais Na minha vida, porque Eu consegui aprender muitas coisas em Deus Nesse tempo e alcancei Mas eu tenho certeza Que tem essa impressão também De que muitas pessoas acham Que pra estarem bem Pra estarem fluidos Eles têm que ter alguém Essencialmente ao seu lado E não é assim Então, por isso Hoje a gente vai conversar sobre isso Eu queria que a Carla já Pudesse me começar A contar um pouquinho A respeito aí Do testemunho dela Dessa área da vida Como é que ela tá hoje E como é que ela enxerga Essa questão Da vida sentimental Dentro de um propósito de Deus Para as nossas vidas Porque eu creio que essa área É uma área que o Senhor Ele sonha Assim como a gente sonha Principalmente mulher Sonha muito Idealiza muitas coisas Mas eu acredito Que essa é uma área Que o Senhor sonha muito Sobre as nossas vidas Olha a Andressa Paz Pode falar, Carlinha Tá ouvindo? Então, tô ouvindo Vocês estão me ouvindo também? Tá bom aí pra vocês? Ótimo Tá ótimo Certo Então, eu me converti Há seis anos atrás Em 2014 Depois da minha conversão Eu tive uma visão Diferenciada De namoro Mas antes de me converter Eu tive experiências Já me relacionei Antes de ser crente Na qual foram Experiências terríveis Exatamente por não ter A direção de Deus Por não ter Propósito Por você Lidar com pessoas Que não tinham respeito Que não tinham temor Eu acredito que Quando uma pessoa Não tem temor de Deus Ela não tem temor de nada Não tem temor De respeitar uma namorada Não tem temor De respeitar uma mãe Então, eu tive Experiências ruins Antes de me converter Eu acredito que Depois que você se converte Que você Cai uma escama dos seus olhos Você vê o tanto Que você errou Que você foi enganada E depois que eu me converti Eu já tive Um seio De casar com um homem de Deus Que era diferente Eu acreditava Por ser cristão Que já seria diferente De relacionamentos Do mundo Mas Depois que eu me converti Eu também Fui enganada Não só pelas As pessoas Digamos assim Mas por mim mesmo Não é porque Você conhece Jesus Que você não pode Se decepcionar Muito pelo contrário Você pode se decepcionar Por acreditar Que coisas são de Deus Sendo que não são Eu passei Eu passei por experiência De relacionamento Por carência Por querer tanto Me envolver com alguém E acabei Não ouvindo a voz de Deus Não me ligando Aos sinais E isso gerou em mim Muitas feridas E é o primeiro conselho Que eu dou Para as meninas Saiba Detectar Os sinais Que Deus manda Para vocês Porque Deus Ele te ama Deus Ele nos ama Como filhas amadas E ele não quer Que vocês sofram E quando a gente Está carente Que a gente quer Muito se relacionar Às vezes A gente acaba Se precipitando Muitas vezes Os sinais Estão nítidos E a gente Não observa E isso aconteceu Comigo Quando eu era Recém convertida Pouco tempo depois Eu me relacionei Foi muito frustrante E serviu De experiência Para mim Porque eu pude Observar Que tem muitas Pessoas dentro Da igreja Muitos rapazes Que não estão Bem intencionados Então nós Como mulheres cristãs Temos que ter O discernimento Para detectar Se um rapaz É de Deus Ou não Porque muitas vezes Não são Tem muita gente Dentro da igreja Que não está ali Com boa fé Que está ali Como um passatempo Como um dever social Ou alguma coisa Mas não quer mesmo Deus E nem tem um temor De Deus Como fala na palavra É lobo em pele De cordeiro Existe muito E se você não tomar cuidado Se a menina cristã Estiver tomada Pela carência Ela pode sim Ser enganada Pode entrar Nesses relacionamentos Que geram feridas Enormes Que demoram tempo Para serem restauradas E eu vivi Na experiência De namoro Cristão Que não era Da vontade de Deus E não vale a pena Por isso que eu sempre falo Que a gente Nós Eu não preciso mais Porque eu já estou casada Graças a Deus Mas se você é solteira Espere no Senhor Não se precipite Se possível Cozinhe mesmo o rapaz Veja se ele tem caráter Veja se ele tem compromisso Na igreja Veja se ele tem respeito Pelos pais Veja se ele é trabalhador Se não é um preguiçoso Encostado Veja se ele não tem vícios Porque vícios Depois que casa Ele fica muito pior Então Tudo isso A mulher cristã solteira A jovem cristã solteira Tem que Prestar atenção Nesse rapaz E eu tive Relacionamentos frustrados Tanto antes de me converter Quanto depois Que eu me converti E não é nada bom E assim Se eu tiver a oportunidade De discipular meninas Que eu sou líder de jovens Mas se Deus me der Mais ainda Essa capacitação Eu vou orientar muito Ela Sabe Muito Olha Estude o rapaz Observe Converse meses Sabe Não se entregue de cara A gente é uma joia preciosa A gente não pode se baratear Oi Tô aqui Olha Namora comigo Não Você é uma joia Você é uma princesa do Senhor Você tem que se preservar Você tem que se guardar E quando eu entendi isso Deus me abençoou com o meu esposo Que hoje é o Samuel É No final de 2018 Assim Pra mim foi o marco Da virada Da minha história No final de 2018 Eu estava frustrada Decepcionada Desiludida Sem perspectiva Eu era uma jovem Digamos assim Triste Porque eu já estava vendo Todas as minhas amigas casando Né Eu já estava vendo Algumas outras tendo filho E eu me via solteira Sozinha Muitas vezes eu estava de vela Em eventos com amigos Em pizzaria Depois do clube Todo mundo de casal E eu estava de vela E aquilo ali Me machucava Eu sorria Eu me divertia Mas quando eu ia pra casa Sozinha de carro Eu dizia Deus Eu estou me sentindo só Sabe Senhor Faz alguma coisa por mim Nessa época Eu já tinha 28 Eu já tinha Era 28 anos Eu dizia Deus Eu já estou me sentindo Assim na idade de casal Eu já estou me sentindo pronta Eu não aguento mais essa situação E eu falo que o final de 2018 Foi um marco Porque em 2019 Deus mudou a minha história Eu nunca vou me esquecer No casamento da minha irmã Que foi uma ocasião de família No final de 2018 Que todo mundo estava com Com seus casais Né E eu estava lá sozinha E eu pedi Eu fui pra casa antes Porque eu estava muito mal Naquela festa Eu estava numa época bem ruim Na minha vida sentimental Estava me achando muito Sabe Estava me sentindo um lixo mesmo E eu fui pra casa E eu chorei no chão Do meu quarto Depois que eu voltei Do casamento da minha irmã E eu disse Deus Eu não aguento mais Estar em ocasiões Sozinha Em aniversários Em casamento de família Em Natal Eu não aguento mais Eu me derramava pra Deus Eu chorava Eram as lágrimas Ideias da mãe E eu falava pra Deus Deus Assim como na palavra Quando as mulheres Não tinham filhos Elas se sentiam Envergonhadas Era motivo de vergonha Pra elas na sociedade Pra mim Ter uma vida sentimental Frustrada Era o meu motivo De vergonha Não que seja Um motivo de vergonha Pra jovens Não é É um momento Que você pode se descobrir Que você pode Viver experiências Com Deus incríveis Mas pra mim Era o meu motivo De vergonha E então Eu dizia isso pra Deus Deus é o meu motivo De vergonha Eu me sinto desonrada Eu me sinto sozinha Muitas vezes Eu era até motivo de chacota Às vezes Até pessoas que te amam Acabam brincando contigo E você ri Mas no fundo Você fica triste Sabe E Deixa eu ver aqui O esboço Pra saber Pra mim não me perder E então Nessa fase Eu tava muito mal No final de 2018 E eu resolvi fazer o seguinte Eu orei pra Deus E eu disse Deus Eu não vou atrás De ninguém Eu não vou Me humilhar Pra ninguém Nunca mais Eu não vou mais Me desvalorizar Eu fiz assim Um compromisso Com Deus Sabe De me guardar De me colocar Como uma joia Que eu sou Eu disse Deus Se for pra me casar Porque eu ainda coloquei isso Nas mãos de Deus Eu falei Deus Se for pra me casar Se for propósito teu Eu me casar Que esse homem Me encontre Que esse homem Me procure Que ele vá atrás de mim E que ele me ame Como Cristo Amor a igreja Porque eu já tinha vivido Relacionamentos Que eu recebia migalha Que eu dava tudo de mim E recebia nada do outro Então eu disse Deus Se for pra me casar Eu quero um homem Que me ame Como Cristo Amor a igreja Eu quero um homem Que me encontre Se for possível Ele bata na porta Da minha casa Mas eu não vou Mais atrás De seu Ninguém Eu dizia isso pra Deus E eu dizia ainda mais Deus Se for pra me sofrer De novo Por namorado Qualquer na vida Eu não caso Eu disse Deus Eu fico sozinha O resto da minha vida Sendo missionária Mas eu não me caso Porque eu já tava Cansada Sabe De relacionamentos frustrados E eu fui ousada Pra Deus Eu disse Deus Ou eu me caso Com o homem certo O homem da minha vida Que me ame Que seja crente Ou eu fico só Sabe Eu me coloquei Nessa posição Porque Os traumas Já tiveram Tantas feridas Na minha vida Que eu tive Que me posicionar Até pra Deus Ver Que eu não Idolatrava o casamento Que eu queria muito Mas que se fosse Propósito dele Eu ficar só Eu ficava Mas eu não Me relacionava Mais errado Eu fui ousada Eu disse Deus Eu fico sozinha Eu fico patitia Mas eu não me envolvo Mais errado E eu acho que aquilo Agrado ao Senhor E também Eu orava muito A oração de Ana É um testemunho E fez um voto Para ele Para ele ser um homem No Instagram Ele falou comigo No Instagram O nome dele é Samuel Samuel O mesmo nome do filho De Ana É um mistério É de Deus demais Poderoso Ai eu que arrepiado Samuel Gente que demais E a detalhe Quando eu orava Antes de conhecer o Samuel Eu dizia Deus Eu quero o meu Samuel Eu dizia Deus Eu quero o meu Samuel Do jeito que Ana Teve o Samuel Eu quero o meu Samuel Mas eu em momento algum Imaginava que o nome Do meu marido Ia ser Samuel Para você ver Que Deus É Deus de mistério E quando foi em fevereiro Tremendo Quando foi em fevereiro De 2019 Ah eu já tinha passado Natal de 2018 Com aquele vazio É Réveillon também Mas no Réveillon Também coloquei Deus Muda a minha história Esse ano E eu Outra coisa que eu pedia Para Deus Deus Eu não quero casar Depois dos 30 Se possível Pai Eu quero casar E eu tenho 29 Anos E Deus Ele me ouviu em tudo Quando foi em fevereiro O Samuel Falou comigo no Instagram Primeiro Ele me viu no Instagram Aleatoriamente Eu não sei se algumas pessoas Mostraram o meu Instagram Olha essa menina aqui É blogueira Ele me viu no Instagram Me achou muito bonita Viu que eu estava solteira E começou a investigar Aí como ele é ousado Ele queria me ver pessoalmente Ele foi na minha igreja Na época eu me congregava No Parque Ideal No Disseu E ele foi na minha igreja Só que eu não sabia Que ele existia Naquele dia Que ele foi na minha igreja Ele me mandou um direct Paz do Senhor O culto foi uma bênção Sendo que nessa época Eu recebia muito direct De homens E eu rejeitava todos Eu estava assim Tão assim Fechada Eu não acreditava muito Mais em homem Que eu rejeitava Eu excluía todos E o dele Me chamou a atenção Aí eu perguntei Para outro amigo meu Que conhece Teresina toda Que é o Jackson Eu disse Jackson Tu conhece esse rapaz aqui Que me mandou um direct Aí o meu amigo Jackson Conheço É o Samuel O Carlos Ele é uma bênção Aceita De ser De ser mais educada De ser ignorante Aceita o direct Responde o menino Aí eu peguei e respondi Mas também fria Paz Foi o bênção Tipo assim Eu não dava muita moral Para ele E ele insistindo Todo dia ele mandava Bom dia Eu perguntava Como é que eu estava E não sei o que E não sei o que Mas eu só vim saber Que ele foi no ideal Por minha causa Muito tempo depois Porque ele fez Que estava só visitando Mas ele tinha ido lá Só me ver E ele disse Que quando me viu Me achou mais linda Ficou mais encantado E ele disse Eu vou falar com ela hoje E aí todo dia Ele conversava comigo Todo dia E ele pediu meu WhatsApp Aí eu disse Não Dô não Fala aqui mesmo No direct Eu acho que isso É muito importante Meninas Se tem alguma solteira aí É a gente não ser fácil demais E a gente não se entregar O Samuel era muito bonito Eu podia muito bem Meu Deus Que gato Olha aqui Vou Eita Já quero Não Eu mantive uma postura E sabe Eu não me rendi Ele falava E eu Tá Tô indo ali Boa noite Eu não facilitei para ele E até que Eu acho que quase Com um mês de conversa Eu resolvi dar o meu WhatsApp Porque às vezes Direct A gente não dá muita atenção Com o WhatsApp E aí ele também começou Muito paciente Me chamou para tomar sorvete Eu também não quis Eu demorei bastante tempo Para aceitar um convite dele Exatamente porque Eu não queria me envolver Sentimentalmente Sem conhecê-lo Eu queria conversar Eu queria saber Se ele era realmente crente Se ele não estava ali Na igreja Só fazendo papel de lobo Eu queria saber O caráter A índole A história dele Eu queria conversar No telefone Eu não queria já Já ver ele pessoalmente Porque eu acho que A gente vendo Já cria Uma expectativa No coração E eu não queria Eu não queria Tanto é que até Amigas minhas ficavam Eita Carla Vai dar certo E eu Não minha irmã Eu tô só conversando Só para ver mim Eu não queria assim Criar expectativa Para não me frustrar Então eu preservei O meu coração Aí quando deu Dois meses de conversa Quase dois meses de conversa Eu resolvi aceitar A gente saiu Para tomar sorvete E tudo E aí a gente começou A conversar mais Telefone A se encontrar Algumas vezes A gente foi Comer um hambúrguer E tudo Foi quando Ele me pediu Em namoro Não Antes do namoro Ele tinha falado De um telefone Que estava gostando de mim E que queria orar A gente passou Um tempo orando Só orando Pelo telefone E aí depois Quando teve um culto De jovens Na igreja dele Que eu fui para o culto De jovens Depois do culto De jovens Ele me pediu Em namoro E outra coisa Que eu pedi Para Deus No secreto Eu disse Deus Quando esse homem Que o Senhor Me mandar Chegar para a minha vida Ele já chega Para casar Muitas vezes Eu já ouvi piadinha De gente dizendo Que eu casei rápido Mas eu não casei rápido Eu casei no tempo de Deus Porque eu Pedi a Deus Um homem Que já quisesse Casar comigo Que não quisesse Me enrolar Um, dois anos Entendeu? Era uma coisa Que eu Era um mistério Meu e Deus Que eu dizia Deus, eu quero que esse homem Chegue na minha vida E já tenha propósito De casamento E o Samuel Quando ele me pediu Em namoro Ele disse Carla Eu não estou aqui Te pedindo em namoro Eu quero te pedir Para você passar O resto da vida Comigo Eu quero pedir Para você envelhecer Comigo E a gente ficar Junto Para sempre Eu não tenho dúvidas Que é você Ele disse Dessa forma Então Tudo que o Samuel Ia fazendo Ia testificando O Espírito Ia testificando Com que eu orei Com que eu pedi A Deus no secreto Então eram tantos sinais Que muitas vezes As pessoas não entendem Ah, casou rápido Gente Foi tudo Como eu pedi a Deus Sabe Foi propósito De Deus em tudo E quando a gente Ele me pediu em namoro Que eu aceitei Ele já me pediu em casamento Praticamente A gente já se imaginava Passando junto O resto da vida E ele dizia Ah, a gente vai casar Esse ano ainda Eu disse Vamos casar Esse ano ainda E a gente começou A focar nisso Deus foi abrindo As portas Eu trabalhava Assim Como contadora De maneira avulsa E no meio do ano O senhor abriu Uma porta De um processo seletivo Que eu tinha feito Há dois anos atrás E quando foi Em junho desse ano Eu fui chamada Parece assim Que tudo Deus estava escancar Ela nas portas Para a gente casar Ele estava desempregado Quando a gente começou A namorar Quando foi no dia Que eu comecei No mês Eu comecei a trabalhar Ele também começou A trabalhar Assim Tudo foi cooperando O senhor foi colocando A mão em tudo E eu já tinha Um emprego fixo Ele já tinha Um salário fixo E a gente foi Se organizando Juntando dinheiro Em agosto Ele comprou as alianças E a gente noivou A gente noivou em agosto E em novembro 14 de novembro Nós casamos No dia do aniversário dele Então assim Outra coisa A gente não tinha Assim condição De fazer festa A gente só queria Fazer uma cerimônia Simples No civil E depois almoçar Com a família E logo depois Que a gente noivou O senhor também Foi abrir as portas Deus foi usando pessoas A gente ganhou Nossa festa A minha família E a dele Se mobilizou Para fazer nossa festa A gente ganhou Uma festa linda A gente ganhou Uma lua de mel linda A gente foi Para Monte Verde Minas Gerais A gente ganhou Lista na Pint Ganhamos um crédito Que deu para comprar Várias coisas Panela Máquina de lavar Ele já tinha uma casa Com tudo dentro Só estava precisando De algumas coisas Então assim Deus Estava tudo Abençoando Assim Por isso que tem gente Que pergunta Carla Qual foi o sinal Que Deus te deu Não foi só um Foram várias Vários sinais Ele faltava Para desenhar Olha Carla Isso aqui é uma bênção Isso aqui é uma confirmação Deus não usou profetas Que muita gente acha Que Deus tem que usar Um profeta Mas Deus foi dando paz Deus deu certeza No coração dele Deus deu certeza No meu E Deus foi abrindo As portas em tudo Então Hoje estou aqui Fiz seis meses De casada ontem Sou muito feliz Meu marido é uma bênção Na minha vida E vale a pena Esperar em Deus E confiar nele Acho que isso Resumindo Meu Deus Maravilhoso Carla Assim De tudo que tu falou A gente pode tirar Muitas coisas Né Eu vou tentar falar Algumas coisas assim Do que eu observei Uma das coisas Que eu observei É que às vezes A pessoa está ali na igreja Está em Deus Quer as coisas Mas não conheceu ainda Direito nem ao Senhor Não conheceu A palavra de Deus Aí a pessoa Fica angustiada Fica triste Mas a pessoa Não sabe nem o que orar Eu vi que todas as vezes Quando você orava Você tinha exatamente Uma palavra Específica De oração Então assim Você orava A palavra Não está errado Porque você estava Orando a palavra de Deus Né Você estava orando O que diz a palavra Você estava assim Sem outra palavra Diz isso Eu afirmava A palavra E eu sempre orava Repetindo no final Senhor Eu quero casar Antes dos 30 Mas Seja feita A tua vontade Assim como Jesus ensina Na oração Do Pai Nosso A gente nunca pode Pedir uma coisa A Deus e dizer Toma Faz isso aí por mim Não Porque Deus é soberano Ele pode fazer Porque ele é pai Porque ele é bom Porque ele gosta De abençoar os seus filhos Mas ele pode não fazer Então eu sempre orava No final Dizendo Senhor Eu quero assim 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 Mas Seja feito O teu querer E não o meu Então é assim Que a gente tem que fazer Que poderoso E assim Além disso Além de ter ali A palavra Em oração Colocando diante Do Senhor Você também Aprendeu A viver Uma vida Com Deus Para que quem Esperasse a tua vida Não fosse como tu falou Não fosse uma idolatria Não fosse o teu Deus E isso é muito importante Porque tem meninas Que tipo assim Se converteu hoje E rapazes também No outro dia Quer se relacionar Não deixou Não deixou ser curada Não foi cheia Da presença de Deus Não deixou Deus Ser o centro Da sua vida Aí entra Num relacionamento O relacionamento Vira o centro Vira o Deus E aí é outro É outro pecado Porque aí é o pecado De idolatria Exatamente O casamento Então assim Todas essas coisas Fazem muito sentido Quando a gente Aplica os princípios De Deus Para que amanhã A gente não esteja Dentro de um casamento Pedindo um milagre Ou Deus resolve Transforma Restaura Exatamente E aí depois Você vai ter que contar Com o milagre Ao invés de ter Aplicado os princípios Ao invés de ter ali Obedecido a Deus Esperado No Senhor Exatamente E eu não queria E eu não queria isso O negócio de casar Com a pessoa errada E depois querer Que Deus conserte O erro que eu cometi Pagar preço Eu já vi muita gente Na igreja Que Deus deu a direção Não é Não casa A pessoa casou De teimoso E passa a vida Pagando preço Murmurando o marido Achando que casamento É a pior coisa do mundo Às vezes culpando Deus E não é Foi livre-arbítrio Da pessoa que quis Aquela pessoa E depois joga A responsabilidade Para Deus consertar O erro que ela cometeu Então eu não queria Casar para pagar preço Por isso que Eu pedi a Deus Um homem crente Um homem que tivesse Assim Os pés firmes No evangelho O Samuel é O Samuel não é Mais novo convertido Ele tem mais tempo De crente do que eu Eu vi que ele era Líder de jovens Eu vi que ele era Compromissado com a igreja Que ele ajudava no sumo Que ele ajuda em tudo Eu vi que ele tinha Compromisso Então aquilo para mim Mostrou que Ele era um homem de Deus Então casar errado É complicado demais Por isso que tem que Observar os sinais Antes De se relacionar De se envolver Emocionalmente Eu costumo falar Eu sempre falo isso É que nem você falou Que são as duas Mais importantes decisões Da nossa vida Quando a gente aceita O Senhor E a decisão De com quem A gente vai casar Porque também É para a eternidade A vida toda Aqui na Terra Então assim Você tem que escolher bem Você tem que saber Exatamente o que você Está fazendo E saber se aquilo ali É a vontade de Deus Saber se aquilo ali É o plano do Senhor Para a sua vida Porque como você falou também Existem pessoas Que estão dentro Da igreja Às vezes Mas também Não são de Deus Para a sua vida Não são de Deus Mas Deus tem propósito Com aquelas duas pessoas ali Exatamente A gente precisa Né A gente precisa ter ali Uma sensibilidade em Deus Então por isso que eu falo Que você precisa ter vida com Deus Você precisa ter relacionamento Com o Senhor Para que você saiba Como escolher Saiba como Deus dá o discernimento Exato E aí Carla Hoje eu vim até com uma camisa aqui Que eu falei Meu Deus O que é que eu vou usar hoje Aí eu encontrei essa camisa aqui Que também Foi a gente que produziu Eu que pensei aqui nessas frases Que fala justamente isso Que o significado de amor Que não é uma pessoa Linda Não é um sentido E quem é essa pessoa Em primeiro lugar A gente tem que entender Que o amor é Deus Gente Se você se relaciona Com o próprio amor Você vai fazer bem Para outra pessoa Porque o que acontece também Gente entrando dentro De relacionamento Cheia de complexo De inferioridade Cheia de complexo De comparação Aí entra num relacionamento Que não está bem Você mata outra pessoa Exatamente Porque você vive cobrando Você não acredita em você Em primeiro lugar Do que Deus fez na sua vida Quem conseguiu em Deus E aí você também não consegue Manter um relacionamento saudável Com aquela pessoa Porque você não está bem Com você Entendeu? Então isso também é muito sério A pessoa muito linda Quando você disse assim Deus Eu vou cuidar desse esposo Para que ele possa te servir Melhor ainda Ou seja Uma mulher que decide Todos os dias Impulsionar o seu marido Para fazer a obra de Deus Melhor ainda Isso é muito poderoso Isso é lindo demais Então como é que a gente faz isso? Primeiro Eu só tenho como liberar O meu esposo No teu caso Para ir para a obra Fazer Quando eu em primeiro lugar Confio que ele me ama Eu tenho certeza De quem eu sou em Deus Confio nele Estou segura Nesse relacionamento Sei que foi Deus que fez Então tudo isso Eu acredito que Deus Como tu disse Se ele olhou e se agradou E te entregou O teu Samuel Que bênção E foi rápido O meu vale Digamos De dezembro Novembro Dezembro de 2018 Para fevereiro de 2019 Ó Assim Foi muito rápido E foi tudo como eu orei Sabe Deus Ele foi tão bom comigo Às vezes quando eu estou com o Samuel Ele está dormindo Eu estou olhando assim para ele Eu digo Meu Deus Às vezes eu não acredito Sabe assim O que Deus fez na minha vida Quem me conhece de perto Sabe o tanto Nessas épocas que eu estava triste Que eu estava frustrada Às vezes eu dizia Acho que eu vou ficar hepatitia Ninguém me quer não Não estou nesse mundo para mim não Sabe Eu estava com um complexo de inferioridade também Muitas vezes eu ficava com baixa autoestima Mas eu também não deixava aqueles sentimentos me dominarem Em oração eu já me recompunha ali Eu dizia Deus Eu dizia Deus Não Não O Senhor deve ter alguém para mim sim Todo Todo pé torto tem um chinelo velho Não é possível No fundo eu acreditava que Deus ia me abençoar E todo mundo dizia Não Carla Deus vai te abençoar Eu tenho uma pastora Adriana Que é a pastora da igreja Da primeira igreja que eu me converti Às vezes eu pegava assim a aliança dela Botava no meu dedo Eu dizia Ô pastora Será que um dia eu vou ter uma ameaça no meu dedo Ela vai minha filha Ela pegava e orava assim na minha mão Senhor abençoa Ela vai ter a casa dela Ela vai ter a família dela Ela vai ter os filhos dela E eu fui tomando posse daquelas palavras E Deus me abençoou Meu Deus Eu fico sem palavras Agora as pastoras tudo aí vão pegar As irmãs vão tudo pegar As alianças da pastora para orar É profético Que bem É profético É profético Minha pastora Eu vi que minha pastora estava aqui É E outras pessoas aí da Renovo também Glória a Deus Carla Uma coisa muito linda também Que eu achei nessa tua história Inclusive ontem eu estava A gente estava com a Andressa Infelizmente como eu falei Não foi como eu queria e tudo mais Mas Deus sabe de todas as coisas Talvez para esse próximo momento Que eu te falei Que eu vou tentar fazer Mas ontem Ela quando ela estava contando Achei interessante Ela dizendo Que ela profetizou na tua vida Foi Até o final Ela deu um prazo E aconteceu E eu disse assim Meu Deus A gente precisa Olha a pastora está aí A gente precisa Estar com pessoas Que não Abençoe dessa forma Por exemplo Exatamente E foi uma amiga também Que viu a sua dor A sua angústia E sofreu a tua dor Ali contigo Sofreu Sofreu Liberou vida ali Sobre a tua vida Sobre essa área da tua vida Te dando destino profético Isso é muito poderoso Às vezes a gente está ali Perto de pessoas Que estão nos desanimando Que estão nos entristacendo Que dizem palavras difíceis Palavras dúvidas E a gente precisa Desse tipo de pessoa Que nos abençoa E ter essas amizades Que são amizades Que eu creio Que são geradas em Deus também Eu acredito Todo mundo tem que ter sim Pessoas que sejam Um lugar seguro Na nossa igreja A gente costuma falar isso Que sejam lugares seguros Onde você possa confiar Onde você possa contar E você ter relações Sabe? Relações boas Saudáveis Com certeza Isso também Não é que parece também Né Carla? Com certeza E assim Não adianta você Se aconselhar Com pessoas Que são frustradas Naquela área Eu buscava ajuda De pessoas Que tinham Respaldo na área Eu conversava Com a Andressa Que tem um casamento feliz Eu conversava Com a pastora Adriana Que tinha também Um testemunho lindo Do casamento dela Então pessoas Que podiam me edificar Pessoas que tinham Uma vida fracassada Ela podia fazer o que Por mim? Ah Eu estou aqui Sabe? Numa situação horrível Tu vai ficar também Não tem homem Que preste não Não tem homem Não sei o que A pessoa já te enche De negatividade Então você tem que procurar Tanto se relacionar Com amigas Pessoas que tem Compromisso com Deus E que tem respaldo Naquela área Para te ajudar Porque se a pessoa Não tiver Ela só vai jogar areia Na tua esperança Então a gente tem que Trazer à memória Aquilo que traz esperança Se relacionar com pessoas Que podem Possam te ajudar O Jackson aqui dizendo Tinha ranço do Samuel Não Ranço não A palavra não é ranço não Eu só estava Fechada O Jackson foi um dos cupidos Foi um dos cupidos Mas eu não tinha ranço não Eu estava blindada No 101 E ele disse depois Que se eu tivesse sido fácil Talvez nem ele Tinha se interessado tanto Então meninas Please Se valorizem Vocês são joias Vocês são joias Então nunca facilitem demais Isso aqui não é Dica do mundo não Seja homem cristão Seja homem ateu O homem não gosta De coisa fácil Então se valorizem Do mesmo jeito o homem Se a mulher vê Que o homem é chato Véio Toda hora O Samuel Ele sabia chegar em mim Ele também não era insistente Ele também não era antipático Não Se o homem não se valorizar Se ele mostrar Que está desesperado A mulher também já vai perder O ânimo Então todo mundo Tem que se valorizar em Deus Porque a gente tem que se enxergar Como Deus nos enxerga Que somos valiosos Preciosos Filhos amados dele Aí ela contou também De uma viagem Que vocês fizeram Antes que eu perguntei Como era a relação Dos esposos de vocês Já que vocês são muito Amigos São melhores amigas E aí eu disse Gente e aí eles Como é que é a relação Gente Muito engraçado Não assim O Samuel é mais caladão E o Yuri é mais comunicativo Mas quando eles estão juntos Eles se entendem É muito engraçado A viagem foi risada Do começo ao fim Eu e a Andressa também Sorrindo deles Mas foi muito bom Gente E assim Era uma coisa que a Andressa Já tinha profetizado Digamos assim Ela falou Amiga Quando a gente casar A gente vai viajar Junto com nossos esposos Antes deu Deu ter o Samuel Ela já dizia Ela já dizia Ela já dizia Tudo que a gente sonhou Se cumprindo Eu acho que a gente tem que voltar a acreditar Às vezes a gente está em tempos tão difíceis Né Carla E em um mundo tão ao avesso Assim As coisas estão tão loucas Assim ao nosso redor Que a gente fala Meu Deus do céu As pessoas Às vezes param de sonhar Param de acreditar E param de contar Mesmo em Deus E aí como você diz Acabam até querendo substrar outras pessoas Mas a gente está aqui Inclusive nessa semana Do bate-papo Sobre a vida cristã Justamente para gerar fé e esperança No coração de quem está ouvindo De quem está assistindo Né E tem sido uma semana Muito poderosa No primeiro dia A gente fala Sobre empreendedor As pessoas vendo O que Deus pode fazer A Quinha contando ali Que Deus Que colocou diante de Deus No emprego Se eu me entregar assim Eu lhe dou metade Eu faço assim E confiando em Deus Porque Esperança no coração dela Da mesma forma A Bia contando também O testemunho dela Nessa área Como foi que ela cresceu Como influência E como Deus tem abençoado O ministério dela Como futura esposa Que ela vai ser Mas também esperando O tempo de Deus Essa dentro da área Ministarial também De casamento E hoje aqui Nesse tema tão importante Que eu falei para a Carla Eu falei Carla, ou a gente começa Ou a gente encerra Com esse tema Porque é muito importante É muito importante, gente Se você não estiver bem Se você não estiver curada Você não consegue nem Tipo assim Se concentrar Para fluir Nas coisas de Deus Então A primeira coisa que eu digo Né, Carla Eu acredito que você concorda Se você está cheia de feridas Cheia de dor no seu coração O primeiro ponto É você se derramar Diante de Deus Pedir para que o Senhor Para que o Senhor cure A Bíblia fala de feridas Que não foram tratadas Com óleo Que elas São feridas terríveis Que elas secam Então pede para que Deus Coloque óleo Nessa tua ferida Para que haja cura E quando essa cura vier Aí o Senhor Ele tem como acrescentar Alguma coisa na sua vida Acrescentar E não colocar ali Para ser Com o ar Teu Deus Porque se não Terminou o relacionamento Por algum motivo De algum problema A pessoa perdeu o ar Perdeu a vida Perdeu o chão Não, gente Não, não Terminar o namoro Não é o fim do mundo Gente Eu terminei o namoro Aliás O namoro foi terminado lá E hoje eu dou glória a Deus Terminou Hoje eu estou com o homem de Deus Meu marido Pô, aleluia Exatamente Então veja assim Se está doendo ali na hora Você diz Deus tirou Porque tem um propósito Ele vai me dar algo melhor E eu ouvi essa palavra Do meu pastor Eterno pastor Mardoni Ele diz Carla Quando Deus tira Ele bota o tu melhor Deus Ele nunca vai te tirar Para te dar alguma coisa pior Então É muito importante Claro, né Você falou da cura interior Quando a gente está ferido Deus não vai nos abençoar Naquela área Naquele momento Por exemplo Um parênteses O povo de Israel Saiu do Egito Estava com aquele pensamento De escravo ainda E eles não adentravam Na terra prometida Porque eles ainda estavam Com a mente ferida Digamos assim Pelo tempo da escravidão Então precisou Surgir outra geração Para adentrar Na terra prometida Então o que é que fica De lição nessa história Se você tiver com a mente Ainda No antigo relacionamento Ou com a mente ferida Ou com algum complexo Então dificilmente Deus vai te abençoar Você tem que primeiro Procurar a sua cura Outro fator também Muito importante Ansiedade Você está ali solteira Mas é o tempo todo Ansioso 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 Você vai para um congresso Meu Deus É aqui que ele vai estar Você vai não sei o que Não Quando eu estava Digamos assim Orando a Deus Pelo meu marido Mas por outro lado Eu estava descansando Porque eu estava buscando Me capacitar no meu Instagram Foi a época que eu fui para São Paulo Que eu conheci a Paula Santana Que eu fui Eu fui para o Amadebe Crescendo Crescendo Eu fui para o Amadebe Que é o maior congresso Das Assembleias de Deus No Carnaval Onde eu fiz amizade Era cultos inesquecíveis Cantores Gospos famosos Eu busquei congresso Eu busquei evento Eu busquei estar nos projetos missionários Tem um sepulcro aqui do Piauí Eu estava ocupando o meu tempo Com o reino Não adianta você estar solteiro Pensando o dia todo em namorado Meu Deus Não Você tem que procurar Preencher o seu tempo Com as coisas de Deus Até na Bíblia fala Solteiro Se dediquem às coisas de Deus Porque quando casa A realidade é totalmente diferente Você já não tem tanta disponibilidade Então se você está solteira Claro Ore Espere em Deus Mas busque Preencher o seu tempo A sua mente O seu coração Com coisas de Deus Missões Veja qual é o seu chamado Veja aquilo que você gosta de fazer Viaje para congressos Quando acabar a pandemia Eu viajei Esse de Brasília Para mim foi inesquecível Até hoje eu tenho amizades De meninas que eu conheci lá E foi inesquecível Então esse tempo Eu não fiquei em casa chorando Me lamentando Sorando Não ouviu do que eu quero marido Não Eu estava mesmo com fome E sede de Deus E foi um tempo Que eu tive um relacionamento Tão lindo com ele Tão intenso Eu falava com Deus Assim como se eu estivesse Olhando para ti Deus É isso Isso Assim Uma coisa muito forte Uma fase muito maravilhosa Quando eu estava solteira Então preenche o seu tempo Com as coisas de Deus Eu via muita pregação no YouTube Eu não deixava minha mente vazia Quando eu estava bem aqui Um tempinho livre Eu ia ver pregação 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 Eu via muito Lucinho Barreto E ele disse até uma frase assim Você acredita que Deus Abriu o mar vermelho Você acredita que Deus Derrubou o gigante Que você fez tudo Aquilo que está na Bíblia Então acredita que Deus Pode te dar um marido Que Deus enviou Jesus Para morrer na cruz Para você Para te abençoar Para te dar vida eterna E não acredita Que Deus vai te dar um marido Que fé essa, né? Então a gente tem que ter fé No Deus da Bíblia A Bíblia fala que Deus É o mesmo ontem e hoje sempre O que ele fez na Bíblia Ele pode fazer na tua vida E dar um marido Um casamento É tão pequeno para Deus É uma coisa tão assim Que ele pode fazer assim, ó Olha só Então aí Como você falou, né? Foi um tempo que você investiu Na sua própria vida Sim Investiu É Na sua intimidade com Deus E através disso Deus ia te abençoando Ia te abençoando Você ia ser transformada Transformada Para que hoje Você tenha inclusive Uma base Porque Depois Eu te abençoar E as coisas E quando a gente E quando Agora a pessoa entrou Dentro de um casamento No seu caso Agora a pessoa tem Outras Além da vida com Deus Tem mais algumas Obrigações Não é, Carmo? Não As meninas estão Até aí Perguntando Como é Assim Depois, né? Que casa Depois a vida de casal Um casal em Deus Fala um pouquinho Para a gente Eu sei que você tem Pouco tempo de casada Ainda Seis meses Mas acho que já dá Para tomar alguma coisa Já Assim A vida de casada Eu só tenho Coisas boas Para falar Tem gente que Que a vida de casada É ruim Gente Tem a parte ruim Como tudo na vida Tipo Nada é perfeito Nada é flores Tem os desafios Né, Carla? Exatamente Mas assim Eu tenho mais coisas boas Pode falar Não, eu digo assim Não é nem que seja Uma coisa ruim Mas é um desafio Algo que você tem que Resolver, né? Uma responsabilidade Digamos É, por exemplo Você tem um emprego Né? Você tem que acordar cedo Você tem que se dedicar Você tem que enralar Você tem que Às vezes cansa Então O casamento É da mesma forma Tem a parte boa E tem também As dificuldades, né? As finanças Que você tem Sempre que está ajustando As finanças Organizar Você tem que parar De ter pensamentos Individualistas De ver que você Não é mais você Você agora é dois Né? Antigamente Eu era muito assim As minhas coisas Eu, 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 eu E quando eu casei Eu tive que mudar isso E às vezes dói um pouco Né? Você deixar o seu eu E pensar a dois, né? Até nos primeiros Até a questão das finanças Essa questão das finanças Como você falou Antes, quando você Era solteira Você podia comprar Só as suas coisas O que você queria Né? As suas roupas As suas coisas Agora E outras prioridades, né? Não, era o meu salário O meu cartão de crédito O meu isso O meu aquilo Quando eu vi Que não era assim Que é o nosso dinheiro Que é o nosso cartão Que se eu tivesse que comprar Qualquer coisa Eu tinha que conversar com ele Que ele tinha que autorizar Do mesmo jeito ele Ele não Ele não toma Nenhuma atitude Sem me comunicar Então às vezes é difícil Porque muitas vezes O meu marido vai dizer Não, não compre isso A gente não tá fudendo agora Então essas coisinhas Às vezes é chato Às vezes eu vou Projeitinho Amor Vamos ver aí A possibilidade Eu tô precisando De uma sandália E ele vai Né? Mas já teve outras vezes Que eu comprei Só comuniquei Quando chegou Ele ficou chateado E com razão, né? Porque a gente tem Toda uma organização Planejamento mensal Tem essa questão De arrumar a casa Às vezes eu arrumo E ele não ajuda tanto Eu fico chateada Mas aí depois Ele recompensa Ele lava uma louça E é assim, gente É convivência De arrumar a casa De finanças E assim Porque eu não tenho filho, né? Eu acredito que Quando vê os filhos É muito mais complicado É um lugar que é maior ainda A gente se entende muito Às vezes eu tô chato Tô de TPM Assim, eu dou uma patada Nele de necessária Às vezes eu faço Uma coisa que irrita ele Mas assim A gente sempre procura Depois de um estresse Se entender A gente não fica Muito tempo chateado, não Ele, sim Como é aí? Vamos resolver isso aqui E às vezes eu fico zangada Mas na mesma hora Com jeitinho A gente conversa Se entende E pra mim É maravilhoso, gente Casar Casem É muito bom Mas assim Tem que ser sábia A mulher Às vezes tem que se calar Às vezes tem que engolir sapo Mas não durmam brigados Sempre tentem se resolver E sempre chegar num acordo Que o diálogo É sempre a melhor saída Não ficar um com raiva do outro Sem saber o que o outro tem Sabe? É bom conversar Eu sei detectar no olhar Se o Samuel tá chateado E ele do mesmo jeito Então a gente sabe Sabe se entender E assim Eu tenho uma personalidade Coisa forte E ele também Mas ainda assim A gente consegue Ajustar esses pontos Carla, uma coisa que foi interessante Dentro da tua história É que na verdade Você não conheceu ele um tempão Pra depois conviver Vocês foram mais se conhecendo Depois do casamento Exatamente Isso aí foi um ato de fé Porque vocês tinham uma direção Uma confirmação de Deus E aí no casamento Vocês foram ali Desfrutar um Da presença da companhia do outro E também Do lado não tão Assim Positivo E aí é um momento em que Ali é um momento em que a mulher No caso Você sábia Tem que ir ajudando ele Dentro das dificuldades dele Dentro das limitações dele Ser alguém melhor Então É como que você fala um pouquinho A respeito disso De você como mulher Pegar ali um ponto Que ele não é tão E tipo assim Não Fazer ele se sentir pior Ao invés disso Fazer ele tentar melhorar Isso é muito importante também A comunicação A palavra O poder da palavra Dentro de um relacionamento Com certeza Antes de casar Eu já conversei com ele Eu disse Olha amor Porque o Samuel Ele é muito crítico Ele tem esse defeito Ele é muito crítico E eu já conversei Antes de casar Eu disse Olha amor Eu não sei muito cozinhar Eu nunca tive o hábito De cozinhar na casa da minha mãe Então por favor Tenha paciência comigo Se eu fizer uma comida ruim Saiba valorizar Os meus pequenos avanços Então eu já fui preparando ele E quando a gente casou Ele não assim Me pressionou não Ele me deu o meu tempo Tinha vezes que ele cozinhava Que ele me ensinava Amor o arroz E assim faz Porque ele já sabia Fazer arroz E aí hoje Eu sei fazer tudo Hoje eu faço sozinha a comida E o diálogo Que permitiu a gente Se entender nessa área Porque talvez Se eu não tivesse conversado Explicado A minha criação Talvez ele teria me cobrado E teria gerado Né Brigas Ou desentendimentos Porque ele gosta sim De mulher que cozinha Samuel Ele sempre deixou claro Que gosta sim Que a mulher tem esse papel E eu também amo Mas esse é esse meu papel Mas eu expliquei pra ele As minhas limitações Ele entendeu E tá tudo certo Hoje eu sei cozinhar Hoje eu faço Às vezes queimo Às vezes salgo Mas eu tô em processo De aprendizado E o diálogo É sempre muito bom Ele também Conversa comigo Quando ele quer Que eu entenda Algum ponto dele Então se um casal Não dialoga É muito difícil Ter harmonia Porque o diálogo É que resolve tudo Né? Eita glória O poder das palavras Positivas Né? Carla Não ia ali Com palavras duras Pra entristecer a pessoa Né? Uhum Exatamente E às vezes Quando eu sou dura Com ele Ou ele é duro Comigo Assim a gente se fala Amor Eu acho que tu foi Pegou um pouco Paisado comigo E ele também Diz Amor Tu tá muito Hoje tu tá atacada Aí eu Acordo assim Eu digo Eu tô mesmo Eu tenho que Maneirar um pouquinho Sabe? Às vezes eu Sei lá Alguma coisa me chateou Ele nem sabe o que é E eu fico Sabe? Mas assim Ele conversa Ele diz Amor Tu tá muito assim Aí eu já Baixo assim a guarda Por isso que é bom falar Porque se ele se zangasse Pra um lado E eu ficasse zangada Pro outro Aí não ia fluir Sabe? É Exatamente Às vezes Dentro de um relacionamento Às vezes A pessoa fala Uma coisa que nem Pra ela Foi uma coisa tão natural Que ela nem imaginou Que chateou a outra Mas a outra ali Foi o fim do mundo Pra ela, né? E aí A pessoa fica Naquela tristeza Sofrendo Então é muito importante Essa questão Do diálogo mesmo Essa questão De colocar Bem claro As suas limitações As filhas estão falando aí Que tu é Que tu é Eu todinha Eu não conheci nada A cozinhar Gente, eu resolvo Tudo lá fora Mas desde casa Mas o senhor vai dar graça Vai dar certo A gente vai aprender Aprende Eu também sabia Aprende O meu primeiro arroz Foi casado Hoje eu faço Olha aí Eu só não faço Risoto Porque eu não tentei Mas eu vou comprar Arroz de risoto E eu olho no YouTube Eu olho aqui Receita de bife Acebolato É uma receita Tão tola Pode ser que tem gente Que diz Eu não quero fazer Um bife Gente, o primeiro bife Que eu fiz Ficou mais duro Do que uma sola de sapato Então pra mim Eu olho no YouTube Como é que faz Um bife macio Aquilo ali me orienta O YouTube tem tudo Como fazer arroz Como fazer feijão E dá certo Tudo você vai aprendendo Você vai se moldando Ninguém nasce pronto Ninguém nasceu Sabendo andar Do mesmo jeito Quando a gente casa A gente aprende A ser outra versão De si mesmo Que você nem mesmo sabia Eita, Glória As meninas estão rindo aí De mim Mas minha irmã Ela casou agora Tudo Ela manda mensagem Pra minha mãe também Como é isso Como é aquilo Como é que faz Não sei o que Também vale fazer Uma ligação pra mãe Perguntar Como é que faz Não é não? Pode ir A minha mãe Eu faço bife assim Tu fica dando Umas batidinhas Com a colher de pau Bota um pouquinho De água A minha mãe também Me ajuda muito E eu tenho muita base De ver a minha mãe Fazendo as coisas Eu vou lembrando também Vai lembrando Tem a memória Carla, a gente já está Quase encerrando o tempo Que a live tem uma hora Mas tu separou O objeto que a gente combinou? Mulher Separa aí não Mas eu tinha pensado Que seria E é isso aqui Que pra mim Representa Tudo que eu pedi A Deus Tudo que eu sonhava O objeto é esse aqui Minha aliança Que eu coloquei O da pastora Do meu dedo Profetizei Vou botar até a marquinha Meu Deus Amém Glória a Deus Realmente aí é um símbolo Tomem pausa Hã? Olha aí meninas Receba Eu recebo Amém Deus Eu recebo Eu recebo Eu recebo minha aliança Do meu marido Deus Eu recebo minha aliança Em nome de Jesus Recebe Recebe Meu Deus O Senhor Abençoa Tudinho Amém Tô solteira Dessa live Em nome de Jesus É um santo desencalhamento Peraí Glória a Deus E os homens também Tem rapaz aí assistindo Glória a Deus Se já tiver que ter solteiro aí Se homens solteiros Já se conheçam aí gente Quem sabe Nessa live Casal Ei Carla Eu O meu objeto Tu acredita que eu Eu tenho um objeto Mas eu não encontrei Misericórdia Eu sou assim Mas eu tenho outras coisas Que representam também Todas essas agendas aqui Eu vou falar o que seria E o que não foi Mas o que vai ser o objeto Todas essas agendas aqui Elas falam muito A respeito da minha vida com Deus O meu tempo em que Eu não tava me relacionando Hoje eu namoro Mas assim A respeito do meu tempo De solteira mesmo E foi um tempo De muita intimidade com Deus Não que não seja hoje Mas um tempo em que Eu fui muito fundo em Deus E eu anotava muitas coisas Do que Deus me dizia Do que Deus falava Na verdade O objeto mesmo Foi um colar Que na véspera do dia Dos namorados Eu falei Eu já tinha Um relacionamento com Deus Que eu dizia assim Senhor Hoje eu não me relaciono Com ninguém Mas eu quero que O Senhor seja O amor da minha juventude O amor da minha mocidade Eu não quero assim Me sentir vazia Porque eu tenho a Ti Deus Então eu quero me sentir Totalmente plena E eu não quero sentir falta Quando for na hora O Senhor vai acrescentar Porque a Bíblia diz Que o Senhor é meu pastor Eu não tenho falta de nada Então que eu seja Realmente suprida Eu queria ser suprida Eu queria assim Acordar assim Com aquela satisfação Aquela alegria Que todas as minhas carências Elas foram Ser plena em Deus Tu queria ser plena em Deus Ser plena em Deus Era essa a minha oração E aí foram três anos Três anos e meio E o Senhor dizendo assim Olha Você já está pronta Eu achei muito interessante Quando tu diz Essa história de estar pronta Porque o Senhor Ele me mostrava isso Você já está pronta Mas Através da sua vida Eu vou ministrar Para a vida de outras pessoas E mostrar Que é possível Estar solteira E ser feliz E é possível Estar solteira E ser plena E é possível Estar solteira E ter uma vida Bem resolvida E o Senhor Falava isso A minha oração E eu dizia assim Amém Porque no meu primeiro ano De solteira Foi assim Eu entrego para ti Deus Esse ano Eu não quero ninguém Porque Tinha acabado de sair De um relacionamento E eu não quero ninguém No segundo ano Eu falei assim Senhor Agora eu já poderia Estar preparada Para ter um Mas agora Esse ano Eu quero Um sacrifício Segundo ano Foi um sacrifício E no terceiro Eu já estava tranquila Podia passar Mas não sei quanto tempo Se Deus quisesse Igual a ti também Cansou Aí o Senhor Falou assim Não Mas esse ano Agora É o ano Em que eu Vou glorificar O meu nome Através da sua vida Mostrando para as pessoas Que tem ansiedade Que tem angústia Que tem tristeza No coração Que não são plenas Não são satisfeitas Que é possível As pessoas vão olhar Para a sua vida E elas vão ver Satisfação E elas vão dizer Meu Deus do céu Mas a menina vive tão bem E ela não tem ninguém Como é isso E era isso que acontecia Então assim Foi isso Então essas agendinhas Elas representam isso Na minha vida O meu tempo de intimidade E aí quando foi Uma véspera de um dia De namorada Eu falei Senhor Não tenho ninguém A quem presentear Mas eu tenho Um relacionamento Intenso e poderoso Contigo Então eu quero Comprar algo Que represente O nosso tempo De relacionamento Nesse momento E aí eu fui Comprar algo E eu comprei Um colar Que tinha dentro Um pingente E dentro desse pingente Acho que a Joyce Ainda está aqui na live Ela estava comigo No dia Minha amiga de ministério Uma amiga poderosa Que o Senhor me deu De oração Profeta do Senhor Ela está aqui sim É bom Ela está aqui do marco É bom demais E aí eu peguei E a gente comprou A gente comprou No show Da Marcela Thaís A gente foi E ela tinha Um colarzinho Que ela vendia Lá de couro E na ponta do colarzinho Tinha um pingente Dentro do pingente Tinha escrito assim Espera por mim E aí eu comprei E eu fiquei assim Falando para o Senhor O Senhor dizendo para mim Que espera por mim Era a frase Que ele estava me entregando Em relação A minha vida mesmo Com ele E que ele estava Mostrando para mim Que a minha espera Todos os dias Seria na pessoa de Jesus Na volta de Jesus Mas que em questão de relacionamento Eu era totalmente sofrida Eu não precisava esperar por ninguém Porque essa pessoa já estava pronta Ele só ia me entregar na época certa Então foi muito poderoso Carla Falta 19 segundos Para encerrar a live Eu queria muito Que a gente orasse Vamos entrar de novo Só para a gente orar Vamos Eu vou só encerrar E salvar Falta 10 segundos Gente volta E a gente vai orar Por todos vocês Vou só encerrar Vou orar E todo mundo volta de novo E aí E aí Obrigado.